Ontem o Zé Neto passou um susto na gente, a gente que gosta do trabalho dele, a gente tem carinho pela pessoa dele, a gente do meio sertanejo que tá ainda muito machucado, muito quebrado por algumas fatalidades que já aconteceram nos nossos artistas, como Cristiano, como Marília, né, e o que mais acho que deixou no coração da gente nervoso ontem foi imaginar uma possível e terrível nova fatalidade. Ontem à noite eu tava recebendo aqui em casa um casal que eu conheci na internet, chamado Edivan e Gisele, né, e eles são de São José do Rio Preto, eles estavam aqui de passagem por Goiânia, resolveram vir aqui pra gente se conhecer, e enfim, tava muito legal. E como eles têm muitos contatos incomuns ali com a galera de São José do Rio Preto, que conhece o Zé Neto Cristiano e tal, aquelas notícias começaram a chegar ali praticamente em tempo real. Aquilo foi assustando a gente, né, ah, sofreu um acidente, como é que tá? Não, não se sabe. Ah, o Zé Neto tá muito machucado. E aí passa uma coisa na cabeça da gente, né, a gente começa a lembrar, por exemplo, do que aconteceu com a Marília, e aquelas notícias desencontradas, ah, o avião caiu, ah, mas não se sabe nada, ah, tá no hospital, tá todo mundo bem, aí quando a gente pensa, ufa, não, morreu. Aí, o Cristiano foi mais ou menos uma coisa, o Cristiano sofreu um acidente, o namorado morreu, mas ele foi pro hospital, foi atendido, ah, tá em observação, não sei o quê, pá, morreu. Aquilo vai pegando o coração da gente, apertando de um jeitão doído, né, e a gente ficou assim, eu, por exemplo, fiquei pensando, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos torcer, vamos pensar positivo, e ficamos assim, e depois a gente foi tranquilizado, que realmente machucou mesmo, fraturou ali umas três costelas, parece, uns ferimentos no braço, mas tá bem, foi atendido, tá em observação, a própria esposa deu notícias sobre isso, e a gente fica um pouco mais tranquilo. E, tanto que, talvez eu tenha sido, não vou falar o único, porque eu não sei, porque eu não sigo todo mundo, mas um dos únicos que não ficou postando coisa ali na hora sobre isso, Zaneto, sofreu um acidente, Zaneto, não sei o quê, veja como está, veja fotos do acidente e tal, não tô falando que tem um problema quem faz isso e tal, não é do meu perfil fazer, mas eu também não teria nem cabeça pra isso, eu fiquei só aguardando novas notícias, né, eu não tinha cabeça ficando pensando se eu ia postar ali pro povo feio, pra dar like, não sei o quê, não que seja essa a intenção dos outros, tô falando de mim, tô falando de mim, tá, antes começa a achar que é alfinetada, que não sei o quê, apesar que eu fiquei sabendo, eu vi no Twitter não sei quem, não sei quem, não sei qual página, falando que tava postando fotos do Zaneto, acidentado, não sei, eu só, eu até perguntei lá, tipo, quem foi, não sei quem foi, eu não vi, a parte boa é que tá tudo bem e que essas fotos seriam piores ainda se tivesse sido publicada, se tivesse acontecido o pior, uma coisa que eu achei interessante, se é que dá pra tirar alguma coisa de interessante disso, mas dá, mas dá, você vai entender o que eu tô falando, eu fiquei sabendo ontem, inclusive por Edivan Gisele e os filhos deles, que o Zaneto, sempre que faz shows ali em São José do Rio Preto, ele nem põe a mão no cachê, o cachê vai direto pra um hospital lá, que é referência, que eu quero pedir perdão por não lembrar o nome agora, minha cabeça deve estar falhando, eles falaram pra mim ontem a noite o nome do hospital e agora eu esqueci, mas quem foi de São José do Rio Preto, e nos comentários aqui, vai saber me falar qual que é o nome desse hospital, faço questão até de marcar com um coraçãozinho aí o quem me respondeu essa pergunta. Mas enfim, o importante é a intenção aqui, ele sempre manda esse cachê de qualquer show que ele faça em São José do Rio Preto pra esse hospital, como forma de, não sei se fica certo eu falar caridade, mas seria uma coisa voluntária, não uma coisa voluntariosa assim, pra uma coisa que tem a ver com saúde, e ele já fez isso algumas vezes, e ele foi atendido, levado pra esse hospital de São José do Rio Preto, que com certeza, além de fazer o trabalho deles em qualquer situação, com qualquer pessoa que chegasse ali precisando de atendimento, com certeza o amor que eles trabalham vai ser dobrado agora com o Zé Neto, porque eu tenho certeza que o Zé Neto não ajudou pensando assim, vou ajudar né, porque uma hora eu vou acidentar né, e eles vão ter que me ajudar aqui. Não, ele foi pensando em outras pessoas. E o ponto que eu quero chegar é, olha como é bonito quando faz o bem, quando você faz de coração uma coisa, e aí você não sabe que é você mesmo que vai precisar daquele amor, daquele carinho, daquele atendimento, daquele profissionalismo. E eu achei muito legal saber dessa informação ontem aqui, eu não sabia. E eu fico muito feliz de saber, e ter a certeza inclusive com essa informação, de que o Zé tá em boas mãos, em mãos profissionais, competentes, e principalmente, talvez mais do que o normal, em mãos amorosas, que vão, que tão ali de supervisão num cara que não só tá sendo atendido, mas é um cara que contribui pra que aquilo continue sendo um atendimento de ponta, profissionais de ponta ali naquele hospital. Por favor, quem souber o nome do hospital lá de São José do Rio Preto, que ele faz isso, deixa aqui pra mim nos comentários, desculpa a minha falha de não ter lembrado. O acidente, pra quem quer saber, é só jogar na internet, todo mundo tá falando, tava saindo de um rancho dele, se eu não me engano, da cidade de Isem, em Minas Gerais, aí passando ali perto da cidade de fronteira, que de fato a cidade é uma fronteira, e tá bem ali na divisa com São Paulo. Aconteceu um acidente que envolveu uma carreta e três carros. O Zé tava sozinho no carro, ficou ferido, e teve uma criança e uma outra pessoa também que ficou ferida, e foi só, não teve nenhuma fatalidade. É o que aconteceu aí do acidente, em resumo pra vocês. Nesse momento eu vou... Hoje eu tenho duas coisas legais pra fazer. Eu vou hoje entrevistar a dupla Edivan e Gisele. Quem acompanha aí no YouTube esses vídeos caseiros, quem já se encantou por tantas coisas naturais que o pessoal grava no YouTube cantando sertanejo de boa qualidade, com certeza já viu Edivan e Gisele. E eu vou entrevistá-los hoje. Já fiz vídeo sobre eles aqui em 2020, eu acho. Fiz de coração mesmo. E hoje também tem DVD do Gilberto Gilmar aqui em Goiânia, que eu estarei presente. Pra mim é uma honra receber um convite de uma dupla do gabarito igual Gilberto Gilmar, que de fato fizeram questão da minha presença lá, que eu nem entendo o porquê. Pra quê fazer questão disso, né? Os caras são tão... A equipe de Gilberto Gilmar e os próprios são muito queridos comigo. E pra mim é só honra poder desfrutar desse apreço de alguém do tamanho de Gilberto Gilmar, da importância de Gilberto Gilmar me convidando pro trabalho deles, pro DVD deles. A gente, até semana passada, jantamos juntos quando eles vieram aqui fazer os últimos negócios aqui da gravação do DVD. E simplesmente... Dudu, qual foi a intenção do jantar juntos? Até agora eu não sei. Pelo jeito, era só jantar junto, conversar, estarmos pertos, né? Não teve nada. Faz isso pra mim, não sei o quê. Ou eu pedi alguma coisa, ou eles pediram alguma coisa. Não, foi só tipo... Vamos jantar juntos? A gente foi na churrascaria. E eu me senti... Eu postei até no Instagram a foto. Eu me senti muito importante. Hoje tem DVD deles, né? Terei algumas participações especiais. E com muita honra e com muita alegria estarei lá hoje presente. E até termino com essa notícia legal, falando do que eu vou fazer hoje aqui, porque também fico feliz de saber que o Zé Neto tá em boas mãos, está bem, em observação. E estamos aqui torcendo, rezando, elevando os pensamentos pra que ele se recupere o mais rápido possível, que nada mais aconteça, que agora seja só recuperação. Por isso, um sorriso no rosto. De alívio. Força, Zé Netão! A gente gosta muito de você. Você é incrível. Tá bom? Você é uma pessoa maravilhosa. Eu sei disso. E muita gente sabe também. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.